E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o LP. E eu a Flávia. Bom, antes que a gente se esqueça, se inscreve no nosso canal, dá aquela força. Hoje o que você vai fazer para a gente comer? Crepe francês. Você vai fazer o que? Mostrar os ingredientes? Para o pessoal o que você vai usar? É, então para o crepe são duas xícaras de leite. Leite integral? É, mas pode fazer com desnatado. Dois ovos, duas xícaras de farinha, uma colher de manteiga derretida. Isso é para uma ou para duas receitas? Duas receitas. Então duas receitas. Aí o nosso recheio vai ser mussarela, presunto, peito de peru, gorgonzola. Para mim, que sou viciado em gorgonzola, né? Aí a gente tem calabresa, que eu vou dar uma assadinha no forno, tem cebola e um tomatinho. Aí a doce? A doce é chocolate ou doce de leite. Aí fica a escolha e a combinação também. A gente pode misturar aqui, presunto com queijo, colocar gorgonzola. Aí cada um vai escolhendo o que vai colocando. Esse aí é o que você comprou especialmente para crepe, né? Essa é a frigideira que eu comprei da crepe e esse é o pauzinho para mexer e deixar ele bem certinho. E todos esses ingredientes, faz como? Coloca tudo no liquidificador? É, vou fazer agora. Coloca, mistura todos os ingredientes e bate e deixa a massa descansar por aproximadamente uma hora na geladeira. Tirou da geladeira agora? Tirei, ó, para ela dar uma engrossada, depois a gente fica na geladeira. E agora eu vou fazer o primeiro crepe. Então, eu passei um pouquinho de azeite com o papel só para... Uma vez untada, né? É. E como você calcula aí a quantidade desse negócio que vai na partideira? É uma concha. Esse pauzinho aí que você comprou, você vai rodando, rodando até ficar no ponto, é isso? É, até espalhar bem a massa. Quando a bordinha, quando a bordinha começar a soltar, é porque ela já está ficando boa do outro lado. Aí a gente... Ah, vira? Vira. Que não é omelete, então. É. Já vai virar. Opa, tá craque no negócio, hein? Tá parecendo o jacan, né? Hã? Foi rapidinho, né? Ficou o quê? Um minuto aí? Um minuto e meio? Rapidinho. E aí, onde você vai colocar isso daí para colocar os recheios? Ou põe o recheio aí na frigideira? Eu põe o recheio aqui e aí eu fecho ela e aí fica pronta. De mussarela. Mussarela com... Ela quer só mussarela. Sem tomate? Um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano. Sal, orégano. É, dá um... É só um pouquinho o sabor, né? Porque sal, um pouquinho de sal também vai ficar sem graça. Vamos lá. Pôs um pouquinho de sal, agora a orégano. Vamos ver agora como que vai fazer a dobradura da... Do crepe, né? Tinha uma... Creperia que a gente foi. Então a gente foi para Itacaré. Chamava Tio Gu. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma procurada aí na internet, que deve existir ainda. Meu, sensacional, não é não? Melhor crepe que eu já comi do Tio Gu. Era uma janta um crepe daquele. Era enorme. E eles faziam um quadrado assim, bem recheado. Era bem bonito. E a época que a gente foi, a última vez, faz 10 anos já. Foi em 2012. Custava 20 reais. Não era barato. Hoje deve estar, sei lá, um crepe daquele deve estar o preço de uma pizza, né? Bom, então vocês estão vendo aqui. Dobrou. Ficou um pastelzão. Eu, para mim, eu sempre faço mais uma dobra. Olha lá. Está fazendo mais uma dobra. E finalizou. E aí? Deixa nos comentários aí. O que você achou do crepe? Você fez do que, para você? Peito de peru. Só peito de peru, sem queijo? Tomate e uma mochilherinha. E aí, passa as impressões. Está ótimo, né? É, porque eu fiz, né? Uhum. A gente estava fazendo as contas aqui. Você viu lá na creperia, aqui em Campinas, quanto que era? Eram dois crepes salgados e um doce por 79. 79 reais. Aqui a gente gastou mais ou menos 80 reais que a gente comprou a gorgonzola, o presunto, a muzzarela. O peito de peru. O peito de peru. O resto a gente tinha aqui, né? É, farinha, ovo, leite, tinha. Então, para quatro pessoas, se você contar 80 reais, ia dar 320 reais só de... 320, é. 320 reais só de crepe. Fora o refrigerante, fora os 10%. Então, a gente conseguiu fazer tudo por, assim, menos de 100 reais. Agora a Cláudia está fazendo a... Eu já comi uma de presunto e queijo. Agora a Cláudia está fazendo a outra para mim, que eu vou querer de... Mozzarela, claro, com gorgonzola. Então, ó, eu pedi para ela colocar três fatias de mozzarela e essa quantidade aqui de gorgonzola. Mas deixe no comentário aqui que recheio que vocês fariam. Para a gente ter uma ideia de... Para vocês darem uma ideia do que a gente pode fazer de diferente aqui também, né? Sei lá, um frango com catupiry. Uma de portuguesa. Ou... Não sei, deixa uma ideia aí para a gente. Bom, agora estão fazendo a minha doce. Tem doce de leite. Bom, pessoal, obrigado pela audiência do canal. Não se esquece de fazer sua inscrição. Abraços. Fui.